Queria também ter Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o chuminóis E aí, minha senhora? Oiê Nossa, dá um oi aqui E aí, moreninha? Eu tenho dó Nossa, cantora E esses olhos? Falsificado, graças a Deus Todo mundo fala dos seus olhos nos comentários Realmente, eu tô falsificado, gente Meu olho é castelho, claro O que foi? Você tá com saudade dos meninos? Lógico, só tem menina chata aqui Saúba lá, que legal Os meninos saiu Ai, meu Deus Você não era mascarado? Eu não era mascarado Eu sei, eu sei Ei, Mari Hello Gente, a minha tá muito polêmica Eu não tô aguentando Você também, eu não tô entendendo isso Então, muito sério Blayá Gente, adivinha o que a Blayá tá fazendo? Trampando Oi, Wendel Oi, Wendel Conhece bem, hein? Não 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 Sentiu um clima, hein? Que clima? Você tá doido Eu tô sentindo alguma coisa Eu tô sentindo um clima, hein? Você conhece a Japinha da onde? Minha parceira, João De Mocota Nossa, eu não tô vendo a verdade, não Oxe, desde a época que ela estudava no Lemuel Ele já deu a ideia pra você? Não 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 acho que não Ela era meu Face, ela só marcava nas fotos Ela era parceira Não? Ah, vai, eu não posso mentir, não O que que tem, ué? Oxe Ela é minha parceira Ah, vai ligar por quê? Liga, né? Ok Lembra a época de marcar no Face Tipo, você marcar um monte de amigo na foto? Eu era assim Eu fazia isso no Insta, gente Eu também, eu disse no Insta? Também Muito bom Eu nunca fiz esses bagulho, não, mano Porque quando eu postei a primeira foto no Face Faz bombou Sem querer Ai, meu Deus Ele é muito bonito, gente Deixa eu tirar isso aqui Juro 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 Pode perguntar pra ele A primeira foto bombou Puf, milhão Nossa Mas já veio Mas por causa do quê? Ah Não sei Gente, comentaram muito polêmico Nessa foto com Essa foto com a Mari O que? Cadê? Mostra, mostra no vídeo Deixa eu ver As amigas que dividem o mesmo macho Quem falou isso? Ai, você dividiu o mesmo macho? Como assim? O carioca Quem? Quem que a gente já pegou igual? Quem também? Que eu já sabe Quem com o RD? Nossa Japinha É o único, eu acho Que você já pegou igual É Gente, não vocês têm tanta certeza Que eu fiquei com o RD? Claro Cara, tá na cara Você não vai cruzar o dedo Todo mundo já sabe Eu fiquei com ele Não vou mentir O teu pé É o pior mentir É verdade Tá bebendo credo E aí, gostou? Olha isso Fiquei sabendo o que é refei Eita 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 Que bom Eita 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 E você, que refei? O que é? Passou Não peguei ela? Não Ah, para de mentir Falar que E essa aqui Caramba Eu que gravei Eles se pegando ainda Mentira Eu que gravei E a Tênis? Não, para com isso Cara, você sabe que nos vídeos Eu sou todo verdadeiro Você sabe, né? Não, Paty Já foi, Paty Você ainda tá casado? Já Você ainda tá casado? A Ribeiro veio e falou Que você tá casado Eu tô casado? Eu tô casado? Não sei se eu tô casado Eu 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 não vou Eu tô casado Tá casado? Fica a mesma que a gente sabe? Não é pouco a mesma pedrinha da unha Ai, eu sou Não, 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 eu sou Deixa eu ver a unha A minha unha é menor do que É menor do que A minha dignidade que eu perdi ontem nessa festa Gente Essa festa É, por favor Gente Chegou um assunto pra mim na cozinha Do nada, assim Que até eles tinham ficado com Melhor ter Aí, do nada A blaia também A blaia também Eita Eita Normal Agora sim elas são sócias Oficialmente Agora sim E sem problemas Porque tipo É Sem problemas Antes que alguém venha falar o que Você não é sócia de ninguém? Tô ouvido Já vi essa sua sócia? Por que você tá Você não é sócia de ninguém? Vocês duas? Não, cara Não, eu não tenho nada a ver com a tia Amiga, você pegou o mesmo menino É sócia Não é por maldade É tipo sócia? Não, cara É bom mesmo A história aqui é a chapinha Ai, Mari Você não é sócia da chapinha Baixa, chapinha Nossa, que bancada Mentira Porque eu sou que a chapinha Já me suava antes, né? O que foi, amiga? Essa cara de sono? É porque eu tô falando Como que tá? Eu tô melhor que nunca Gente, foi o que eu falei Eu tô melhor que nunca, gente Eu tô bem todos os dias Eu nunca tô mal Eu não sei Tá bem, chapinha? Eu? É? Tá tudo bem com a Mari? Tá bom Normal? Não, não A chapinha tá brava comigo Tá brava, chapinha? Tô mesmo Aí, ó Eita É normal, né? Eu acho que não é Agora Por que você tá brava? Calma Calma Deixa eu falar Por que você tá brava comigo, já? Vai, amiga Ela que tá me perguntando Amiga Amiga Japa Não é brava Chateada, não é? Brava é uma palavra muito forte Sabe o que vocês têm que fazer? Sabe o que vocês têm que fazer? Agora Foco em mim aqui O que o pai tá falando, tá? Tchau Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer Que nem eu fico com o Lucas, pai Cheguei nele e falei Pai, ó Foi isso mesmo Aconteceu, entendeu? Peguei mesmo Mas tá ligado Te respeito Você chegou primeiro E é isso Cada um no seu quadrado, pai Nós é nós e eles é eles Entendeu? Você tem que chegar acima Depende da situação, eu acho Dá o papo, né? Tem que ser o verdadeiro Ela perguntou por que você tá brava com ela Agora explica Por quê? Porque Um pouquinho antes Ela chegou pra mim Perguntou se eu queria ter BT com o Kid Eu falei que não sabia Porque até então Tava meio que pá com ele Ela falou assim Ah, mas então Entendi Aí ela tinha falado alguma coisa Que ela não terminou Ela falou assim O que você tá falando? Ela falou assim Ah, ele falou que você E ele não tá muito pá Claro Ele falou? Tá bom Que ela e ele não tá muito pá É a coisa que ela falou Ah Aí depois eu só vejo os dois subir Até então eu fiquei suave Porque assim Da mesma forma que eu tive Consideração com ela Pelo Nino Eu achei que ela não teve Consideração por mim Porque eu Fala, fala O quê? Pode não Porque eu vou atacando Meu ouvido Fala, amiga Porque, ó Eu poderia muito bem Ter pegado o Nino Na sua frente Porque ele já deu vários malos pra mim Mas tem um malos Eu acho que ele poderia Vai, vai Você queria? Não Mas eu poderia muito bem ter pegado Mas eu Tive a consciência E a maturidade suficiente De não ter pegado Amiga, não é questão de maturidade É questão de saber Que ele é solteiro E se ele der da Nino Eu não vou deixar de casa Porque você gosta dele Sendo que o negócio Não é recíproco Eu deveria ter tido Considência por você Porque você é minha amiga E você tem sentimento por ele Mas na hora Eu não tive Eu fui te pedir desculpa Você me deu um berro Que nem uma doida no quarto Igual uma doida nada Igual uma doida nada Você não fez maturidade Na mão Deixa eu terminar Você não fez maturidade Quando eu fui conversar com você Pra me desculpar com você Você nem olhou na minha cara já Você só fez questão De olhar na minha cara Quando você deu um berro Quando você deu um grito Você olhou na minha cara Depois você virou a cara pra mim Você só devia ter tido mais maturidade Eu peço desculpa Porque você tá muito chateada comigo Mas não tem o que eu fazer Já foi Não posso voltar no tempo E não pegar ele de novo Tá bom Quer mais alguma coisa? Não Só que a gente fica brigando Por causa de Richard É muito zoado Por isso que eu tô Eu não tô brigando Por você por conta de Richard Sim pela sua consideração Acabei de falar sobre tudo isso Ela gritou Não, você tá chafando Não precisa de Richard Você não gritou Você não levantou E falou assim Que foi falta de consideração minha Você não Não, mas calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Dá atenção A gente cada vez Dá atenção Dá atenção Aqui Eu gosto de fazer as boas pazes Certo? Depois você chega com ela lá E troca as ideias Vocês duas Entendeu? Se compreende Porque é mó bagulho feio Vocês ficarem brigadas Por causa de baixa ainda Por causa de baixa Amiga Eu posso falar Eu até entendo O ponto Calma aí Já vai me cortar Eu até entendo A Japinha Pelo fato da consideração Certo? Consideração também Você não vai voltar De um dia pro outro Tá? Já vai ciente Porque consideração É construção Amizade é construção Entendeu? Mas par Vocês tem que Se entender Uma Entendeu o lado da outra Você Foi Se deixou levar Eu me deixei levar Tipo na hora do momento Eu fiquei com o Richard Eu sabia que ela era minha amiga E tinha sentimento Só que aí vai Eu vou me desculpar Com a menina A menina começa a gritar comigo Não quer nem olhar na minha cara E começa a falar no vídeo Japa Você não gritou comigo? Não, mas é normal É normal É normal Pera aí Deixa a tela falar Ó gente O meu raciocínio É que eu entendo Do lado das duas Vamos começar pelo lado da Japa Eu entendo completamente Portanto que desde que eu entendi o que tava acontecendo Eu falei tipo Eu entendo você Porque já aconteceu comigo também E a gente sabe Quando a gente tem sentimento Independente da situação A gente fica chateada Todo mundo sabe A gente já passou Alguém já passou aqui Se você tem sentimento E você fica chateada E dependendo da situação É chato Gente Pera aí Deixa não Quem está aqui no vídeo E dependendo da situação É chato sim A gente fica chateada Isso é inevitável Não é brava Não é com raiva da pessoa Tipo ela não tá com raiva da Mari Ela tá chateada pela situação Então a gente entendeu completamente Aí Agora vamos pro lado da Mari Realmente Foi o que ela falou Ela assumiu Que ela faltou consideração E isso aí é Inevitável Todo mundo tá vendo Só que ela assumiu o erro dela E ela tentou se desculpar Eu acho que tipo assim Igual teve um acontecimento Comigo com você Do mesmo tipo Que a gente pegou pra conversar E eu desculpei E foi tudo numa boa Então eu acho que tipo Ela tinha que Sentar pra conversar E conversar Sem gritar A amiga não tá falando Aqui na sala Eu não quero ficar brigada Aí eu falei Eu vou chamar ela Pra conversar comigo Você falou Não, sobe no quarto Pra minha escola Eu fui mais de boa Não fui Porque fica um clima chato Gente Não é nem porque tipo Não, a gente tem que conversar Tem que conversar Já é uma família Independente Aconteceu, aconteceu agora Tem que desculpar E ficar tudo bem Infelizmente Já Você desculpa ela Acho que ele é pior Gente Não, nada Desculpa Não guardo uma água De ninguém não Só que a consideração Não vai ser a mesma É isso Tá certo Tem mais alguma coisa Pra falar? É, né gente É isso É, mas eu sou muito complicada Agora gente O que você acha sobre tudo? Não, assim Eu entendo O lado das duas Eu fiquei com ele Eu não era muito próxima Da japa Até a gente conversou Sobre isso Eu não era muito próxima Dela Mas tipo Eu nunca neguei Que ficaria com ele Então tipo Eu não fiquei com ele Por causa do calor Né Né E aí eu fiquei com ele Quanto com consideração Eu não sei o que você quer aceitar Pô, chega Depois ela desenrola aí Mano É isso Amizade Isso é amizade Entendeu? Tá bem Pelo do ar É se dar sem esperar Nada em troca Deixa eu ver Tudo bem? Tudo É ter alguém pra comprar Que massa Vem, irmão Deixa eu ver É muito complicado É isso Depois as duas podem tentar conversar Ué Mas como a gente já Essas coisas de consideração É muito complicado Ninguém tem que dar Tipo opinião Assim Nada Porque só quem tá sentindo Na pele é a pessoa Sim, sim Isso é verdade Por isso que eu falei Que eu entendo Do lado das duas Eu também Do lado das duas Foi o que eu acabei de falar É igual de consideração É só a pessoa que sente Então ninguém tem que achar nada Muita gente aí nos comentários Vai ficar do lado da Japa E muita gente vai ficar do lado da Mari Só que ninguém tá com a gente Ninguém Porque quem tá sentindo na pele É as duas, gente Entendeu? É isso Finaliza o vídeo aí Ah, gente Não brigue Paz Tá bom, amiguinhos Deixa o like Se inscreve no canal A gente se inscreve no canal É isso Diretamente Barone Love Park Opo Olha quem chegou Tomando de assalto Filminóis Tchau